Música De branco Feliz Ano Novo Música 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 Tirou o luto? É um novo ano E um novo ano nós devemos começar como uma página em branco Onde devemos escrever a nossa vida novamente É hora de esquecer as malas, as tristezas do ano anterior e ir em frente Isso serve pra mim também? Sebastião Saiu da cadeia? Eu recebi um habeas corpus pra responder em liberdade Vai ficar provado que eu não fiz nada por mal Como é que você tem coragem de falar com a Ana Francisca depois de tudo que você fez, Sebastião? Danilo, por favor É um novo ano Eu não sei quanto a vocês, mas Eu ainda tenho mágoa e dor no coração Mas... Eu vou tentar olhar a vida de um jeito mais bonito Eu vou tentar É um ano novo Boas entradas Boas entradas pra todos Boas entradas pra todos Boas entradas 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 Já que eu não tenho com quem dançar, eu danço com você. Marcia, eu já tenho com quem dançar, Marcia. Desculpa. Pedro! Ô, senhora Marcia. Feliz Ano Novo. Será que você é novo? Vamos lançar. Feliz Ano Novo, senhora Marcia. Vamos lá. Ô, Cezinha. Vem dançar com o Pilgrim. Vem dançar com a Bonilla. Feliz ano novo, hein? Já que me sobrou o doutor Paulo, vamos dançar? E quem disse que eu sobrei? Lili. Vamos. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Aceita dançar comigo, Ana? Sim. E que você tenha um ano muito feliz. Com licença, eu vou também. Mas não pode ser. Estamos trancados aqui dentro. Abram! Abram alguém! Eu estou presa aqui dentro. Abram! Abram! Por acaso, esse é outro de seus planos sem pé nem cabeça? O que pretende trancado aqui comigo? Podem me colocar numa camisa de força se um dia descobrirem que eu quis ficar mais de cinco minutos trancado com você. Tá bom? Dá licença. Eu é que quero sair. Abram! Abram! Dona Jezebel. Dona Jezebel, eu estou morrendo de medo, Dona Jezebel. Dá pra ouvir as batidas na porta da cozinha? Eu vou perder o meu emprego. Mamãe, eu não estou gostando dessa história. Por quanto tempo pretende deixar a Ninha e o Danilo trancá-los? A noite inteira. Minha filha. A noite inteira. Mas isso não está certo. Está. Está certíssimo. Eu sei de fonte, segura, seguríssima, que os dois precisam ficar a noite todinha aí. Ora, minha filha, confie em mim. É. Confiar na senhora. Sim, minha filha, confie. E quanto a você, Astor, você tem duas alternativas. Duas? Só duas? A primeira, você pode ir para a sua casa e ficar de beco calado. A segunda, você pode me prejudicar e ganhar a minha inimizade eterna. A sua inimizade? Não, não. Não quero carregar essa cruz. Pois então, vá para a casa e vamos deixar os pombinhos em paz. Mas e se eu perder o meu emprego? Para. Se você perder o seu emprego, eu arranjaria um outro para você. Esquece que serei a primeira dama, mas Astorfo, eu tenho certeza que você não vai perder o seu emprego. Pelo contrário, vai ser promovido. Vamos, vamos deixar os pombinhos agulharem. Venham, venham. Que bela noite, minha filha. Que bela noite. Tenho a chave da fábrica. Sou eu que abro a loja de manhã. Sou um funcionário de confiança. A senhora sabe, dona Gisebel. Ora, Astorfo, Astorfo. Quando for diretora novamente, dobrarei o seu salário. Mamãe, eu ainda acho que... Bom, é Bernadette? Minha querida, confie em sua mãe. Eu disse que ia ser um anjo e estou sendo um anjo. Aqueles dois... Ah, aqueles dois serão tão felizes. Ah, como serão felizes. Ah, estou tão feliz. Ah, como estou feliz. Abram! 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 É inútil! Não vão nos ouvir. Mas não pode ser, não pode ser. O Astorfo disse que só ia fechar a loja só depois que eu saísse. Bom, ele deve ter se confundido. É. Mas eu não sei como ele te deixou entrar. E eu estava esperando outra pessoa. É, outro namorado, né? Mais respeito. Eu estava esperando meu futuro sócio. E eu disse para o Astorfo só permitir a entrada dele. Mas ele me pareceu bem surpreso, viu? Até se alegrou. Porque eu não sabia que era eu. Claro. Ele estava esperando uma pessoa séria. E por um acaso eu não sou uma pessoa séria. A última coisa que eu queria era ser sua sócia. Não. A última coisa que eu queria era ser seu sócia. Espere. O quê? Espere. Por que veio aqui? Não falei para você do bilhete? Eu não mandei bilhete nenhum. Eu sim. Eu sim que recebi um aviso de que um daqueles empresários interessados em fazer sociedade queria ver a fábrica fora do horário de funcionamento. Ai, como eu pude cair nessa conversa. Que conversa? Na sua. Na sua. É lógico. É lógico que você que inventou essa história para se encontrar comigo a sós. Ah. Ah. Eu? Eu? Você. Você. Você sim. É porque nos últimos tempos você anda se arrastando por mim. Olha aqui. Eu até pensei que a gente pudesse ter alguma coisa assim. Até pensei. Mas depois eu vi que eu devia estar com febre. Delirando. Por que olhando você assim bem divertindo com essas caras? Eu vejo o quanto que você é insuportável. E se o importável é você. Que jantar, hein? Só bombons. Acho que eu nunca jantei só chocolate. Era o meu sonho de garoto. Almoçar e jantar chocolate. Eu nem tinha esse tipo de sonho. Éramos tão pobres. Mas de vez em quando a mamãe fazia um burro. Você já sofreu muito na vida, não? Pra que falar das tristezas? Mas... Às vezes as tristezas acabam nos fazendo bem. Nos tornam mais fortes. Eu ia pensar que agora há pouco estávamos brigando por conta dos bombons. Ah. A gente faz cada maluquece. É. Eu acho que nós vamos ficar trancados aqui até amanhecer. É. De manhã o pessoal chega pra abrir a fábrica. O jeito é ficarmos aqui. Pelo menos chocolate não vai faltar. Tá com frio? Esfriou, não? Nessa região sempre esfria de noite. Bom. Você quer meu palito? Não precisa. Alguém esqueceu o uniforme. É o suficiente. O que foi? De repente eu... Eu lembrei daquela aninha que eu conhecia há muitos anos atrás. Aninho. Ana Francisca. Ah, pra que palavras? As palavras têm separado a gente. E... Eu posso dizer com a certeza do meu coração que eu nunca mais quero ficar longe de você. E se nós estamos trancados aqui... Isso é uma bênção. Seja por que motivo for. Porque... Porque... É a oportunidade que eu tenho... Pra dizer o quanto que eu te amo. Eu te amo... 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 Aninha, você não entendeu o que ele falou? Ele perguntou se você me aceita como esposo. Pois eu entendi muito bem. E respondi melhor ainda. Não. 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 Ela disse mesmo não? Não. Ela disse não? Não. Ela disse não. Não. Ela disse não. Ela disse não. Ela disse não, papai. Ela disse não. Não. E não. E não. Pois foi exatamente o que ouviram. Não. E não. Ouçam todos. Este casamento é uma farsa. Eu descobri bem a tempo que havia um plano. Um plano para me casar com Danilo. Celso. O plano. Meu Deus, eu disse para o Danilo contar. Que plano, meu amor? Mas ela descobriu o plano. Ainda bem que ela descobriu o plano, senhor conde. Sim. Havia um plano. Do banqueiro. Do delegado. Do prefeito. E da Jezebel. Para me casarem com Danilo. E conseguirem as vantagens da fábrica de chocolates. Mas eu imagino que o plano não tenha dado tão certo para a Jezebel. Porque ela pretendia se casar com o prefeito. Ah, então era isso. Você ia se casar porque estava de acordo com aquela vigarista. Cara, Bárbara, não me prejudique mais ainda. Dona Ana Francisca, está afrontando a igreja. Se sabia do plano, por que deixou a cerimônia continuar até o final? Padre, eu só soube de tudo no último momento. Mas agora eu quero que todos saibam. Porque todo mundo me chama de golpista. Mas é ele, o Danilo, que está querendo me dar o golpe. Carlinha, você está fazendo a maior confusão. Vai me dizer que não sabia do plano. Não tem mais, nem meio, mais. Agora todos sabem quem você é. Você, Danilo. Que me fez acreditar no seu amor. Você. Que disse que ia ser um pai para o meu filho. Você que me fez acreditar que a vida podia ser mais bonita. A minha maior mágoa, Danilo. É que você me tirou a esperança. A dona mocinha me avisou que você estava me esperando. Sua família foi para o sítio, mas eu resolvi ficar. Eu devo agradecer muito pelo seu apoio. Aninha, eu pretendia ter ido embora porque você ia se casar com outro. Mas resolvi ficar. E dou graças aos céus por isso. Porque agora eu sei que você precisa de mim. Eu quero ir embora daqui. Eu quero... Eu penso em vender a fábrica. Definitivamente. E ir para longe. Miguel. Aqui eu já sofri demais. Como juiz desta comarca... Estudei os autos do processo. Ouvi as testemunhas circunstanciais. A defesa. E a acusação. As testemunhas circunstanciais em peso. Admitem que o comportamento da jovem viúva... Nem sempre foi o mais adequado. E não se vê outro motivo... Para ela ter se casado com um homem tantos anos mais velho... Que o interesse financeiro. Não. Eu não posso dizer o motivo... Porque eu aceitei o pedido de casamento dele. Eu tinha um bom motivo. Acredite. Acredite, meritíssimo. Acredite. Meritíssimo. Eu também. Sofri muito. Muito. Pelo meu irmão. Por tudo que ele passou. E ainda sofro. Ah, como eu sofro. Celeste, Celeste. Por favor. Por favor. Desculpa. Desculpa. O casamento por interesse financeiro... Moralmente é condenável. Não há a menor dúvida. Mas não é crime. Entretanto... Considerando que homens de prestígio... Como o prefeito, o delegado... O banqueiro... Amigos do falecido... Declaram ter conhecimento... Declaram ter conhecimento... Do medo que afligia esse senhor... Antes do casamento. Medo de ver tudo destruído. O sonho de uma vida. E considerando ainda... E considerando ainda... Ser esse o único documento... Assinado por Ludovico Cantimelo... Registrado em cartório... E considerado autêntico... Pelo perito... Todas as evidências são... Que de fato... A doação foi feita. Que vitória. Que vitória. Que vitória. Que vitória. Dona Ana Francisca... Mariano da Silva... Canto e melo. Levante-se, por favor. Dona Gisebel... Canto e melo. Levante-se. De agora em diante... Todos os bens. A fábrica de chocolate bombom... A casa. A residência em Buenos Aires. O carro. As joias. Tudo que havia nos imóveis. Tudo que fazia parte do inventário. Tudo que o dinheiro... Comprou com os lucros da fábrica. Tudo deverá ser devolvido... A Dona Gisebel. Eu estou arrancada. Eu estou arrancada. Eu estou arrancada. Entretanto... Entretanto o quê? Entretanto, o filho de Ludovico Cantimelo... Não poderá ficar no desamparo. Havendo duas possibilidades. Que ele passa a residir com a tia... Dona Gisebel. Nunca! Nunca! Eu não abro mão do meu filho! Nunca! Acalme-se, minha senhora. Ainda não terminei. Que a dona Gisebel... Forneça uma pensão... Para o sustento e o estudo do menino. Por um valor ainda a ser avaliado. Uma pensão? A minha vez terá muito gosto em oferecer a pensão ao sublime. Mas... Eu garanto. Ela garante. A partir deste instante... Dona Ana Francisca... A senhora só poderá retirar daquela casa... Bens estritamente pessoais. Como roupas e objetos íntimos. As joias deverão ser arroladas e ficar em posse... De Dona Gisebel. Assim como todos os objetos de valor. Tchau. Um livro? Um livro, não. É a letra do Ludovico. Mas é um caderno de anotações que ele fez. Chocolate com pimenta? Mas do que se trata? Durante a minha vida, sempre me dediquei ao chocolate. Desde pequeno, sempre vendei sabores, receitas. Inventei bombons de todos os tipos. Delicioso bombom com damasco. E um leve toque azedinho no rio. O bombom de morango. Coberto com calda de chocolate. Sim. E você era doce. Como chocolate. Meu meninão. Ai, que saudade. Um dia, me apaixonei por um novo ingrediente. Um ingrediente muito usado em pratos salgados. Mas que misturado ao chocolate poderia provocar sentimentos, sensações, paixões. A pimenta. A pimenta rosa não é propriamente uma pimenta. Mas ela é doce. E arde levemente na boca. No bombom de chocolate, a pimenta rosa faz o coração bater mais fortemente. E mexe com os sentimentos. Faz com que a gente ame. Tenha vontade de andar de mãos dadas. Vontade de fazer o coração sorrir. A pimenta de cheiro é perfumada. E mexe com os sentidos. Por isso, o bombom deve ter um leve toque de pimenta de cheiro. Porque ela faz a pessoa sentir vontade de se divertir. Ir a fé. Derrive os animais. Ah, a pimenta vermelha. E sabor tão profundo. A pimenta vermelha é densa. Mas não deve ser o primeiro sabor a ser experimentada. Primeiro, deve ser a língua estalana com chocolate. E por final, como se fosse uma surpresa, o picante da pimenta. A pimenta vermelha que provoca paixões, que faz os amores florescerem. Chocolate com pimenta. Um sabor desconhecido, novo, profundo, que faz com que as pessoas experimentem novas emoções. Este é o meu segredo. Chocolate com pimenta. Que as pessoas desconhecem, mas que faz com que elas riem, amem, se apaixonem. eu estou entregando estas receitas, mas eu nunca mostrei para ninguém. Porque elas são receitas mágicas. Chocolate com pimenta. Receitas novas e desconhecidas. a herança de toda uma vida. Agora digam, por que vieram me atormentar? Eu já disse? Eu sei de tudo. Eu descobri que foi a senhora que mandou jogar em tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura. Você está louca? O soldado Peixoto confessou tudo. Tchim, tchim por tchim, tchim. Foi você? Eu acabo. Eu acabo com aquele soldado. Eu acabo. A senhora fingiu ser minha amiga. Mandou até fazer um vestido para eu ir ao baile. E eu acreditei na sua amizade. Acreditei também que a senhora tinha contado toda a verdade ao Danilo. Eu disse. Eu disse. Eu disse. 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 A senhora disse que eu estava esperando um filho dele. A senhora disse que o Tonico é filho dele. Do Danilo. Disse. Disse. o Tonico é meu filho. Você já sabe que o Tonico é meu filho? É isso mesmo, Danilo. Tonico é o seu filho. E eu sempre tive certeza de que você sabia. Mas eu sempre... Eu sempre gostei daquele garoto. Eu sempre tive uma afeição muito especial por ele, mas você nunca me disse. Porque eu acreditava que a sua tia tinha te avisado. Eu achei... Eu achei até que... Você tinha mandado me jogar em tinta verde naquele baile de formatura pra se livrar da responsabilidade. Eu saí correndo de noite. Estava desesperada. Eu era uma menina e encontrei o Ludovico. Danilo, eu estava tão desesperada ter um filho sem pai. O que vai ser do meu filho sem pai? Confie em mim. Eu vou dar meu nome pro seu filho. Quero que se case comigo. Você nunca tocou no assunto comigo? Tentei tocar várias vezes. Mas você parecia fugir. Você parecia não querer falar no caso. eu dizia pra ela botar as cartas na mesa, mas ela não queria te magoar. Achava que era assim, orgulho de homem, de não querer dizer a verdade, dizer que errou. Ai, que depois, com o casamento, com o tempo, você ia assumir o Tunico como pai. me magoar. Você pensou que eu tinha te deixado? Você achou que eu tinha te deixado como filho, sozinha, e tinha te jogado tinta na cabeça? E eu nunca mais consegui confiar em você. Não inteiramente. Eu até aceitei me casar com você. Mas a minha confiança era tão frágil que quando me disseram que você estava envolvida num golpe pra tomar o dinheiro da fábrica, eu acreditei. Você sempre me disse que eu fugi da minha responsabilidade, mas eu não consegui entender. Tia, essa história é verdade? Essa história é verdade? Tudo o que eu fiz foi pelo teu bem, Danilo. em uma lulabaca! Que é um produto! Ainda é em maio! Tchau, tchau. Você não está bom. Falta uma caixinha aqui. Bombons! Venham experimentar, meus bombons! Bombons? Pureza! Leve, pureza! Leve um bombom. É um bombom diferente. A espada é bonita. Estão vendendo bombons. Vou comprar pra todo mundo. Joia, beleza. Vou comprar em sua honra, dona Marcia. Minha cor predileta é o azul. Nós também queremos o azul. Não, eu quero. Dá licença. Eu fico com dois cor-de-rosa. Dois. Dois, Beto. Dois, dona Marcia. Vou levar pra uma amiga. Vamos lá. Vem, eu espero que gostem. Vou experimentar. Com muito gosto. Por favor. É uma grande alegria abençoar este matrimônio. Mas o que é o matrimônio se não a comunhão de duas vidas? A celebração de um grande amor. O amor, este sentimento que quando puro e verdadeiro, é o único capaz de unir dois seres como se fossem um só. E vocês, a partir de hoje, diante dos olhos de Deus, não serão mais dois, mas um só corpo e uma só alma. Pura-lhe por favor. Espere-se, chame as duas, o casamento está perto de acabar. É claro. Dona Margot, Celina, venham. Chegou a hora. Danilo Rodrigues Albuquerque Aceita essa mulher como sua legítima esposa De livre e espontânea vontade Para a mala e o calo Será que um raio vai cair sobre essa igreja? A senhora da obra Agora não terá outra operativa Esqueça o Danilo E vamos marcar o nosso casamento Carice Ele vai dizer sim Ele vai dizer sim Sim Ana Francisca Mariana da Silva Canto e melo Aceita esse homem como seu legítimo esposo Para amá-lo e honrá-lo Na alegria, na tristeza Na saúde, na doença Prometendo ser-lhe fiel Até que a morte o separe Pode ser que eu nem conheça o amor Minha alma desperta sonhos de mãos Sim Pede um beijo And every time We say goodbye I wonder why A little While the God's above me Who should be in the know Por favor Entre o perito O senhor Ladislau do Santos Guerreiro Senhor Ladislau O senhor Verificou os novos documentos Apresentados pelo doutor Guilherme Advogado da Ana Francisca? Sim, meritíssimo E dessa vez foi possível Fazer uma comparação Entre eles E o documento Apresentado Por a dona Jezebel Canto e melo? Sim, meritíssimo Agora foram apresentados Documentos válidos Para comparação Qual foi a sua conclusão? Tendo em vista Que o advogado De dona Ana Francisca Apresentou o registro De casamento Da igreja da cidade Constando a assinatura Do senhor Rodovico Canto e melo E de testemunhas E que além disso Dois padres comprovaram A autenticidade do registro Pude estabelecer como válida A assinatura do senhor Ludovico Nestes documentos Assim Com base nesses documentos E em outros Recém-encontrados Pude estabelecer Que o documento Apresentado por Dona Jezebel É falso Meritíssimo Foi cometida Uma injustiça O documento De doação Foi falsificado Dona Jezebel Não tem direito A nenhum vintém Da fortuna Deixada pelo irmão Para Eu acho que A dona Ana Francisca Já recuperou a fábrica Ainda não O juiz Não pronunciou a sentença Mas tudo indica Que será favorável Doutora Sofia Se a sua cliente Não tem condições De ouvir o pronunciamento Da sentença Eu peço Que seja levada Para fora desta sala Se for o caso Eu ordenaria um recesso Recesso? Eu ganho alguma coisa Com esse recesso? Você me fecha os olhos Corte uma desmaiada A minha cliente Acaba de despertar De um rápido desmai Ai Ai Escuta aqui Doutora Escuta aqui Doutora A senhora Está a meu favor Ou contra mim? Ela está até com as faces rosadas Que seja pronunciada A sentença Meritíssima Eita Senta-se Senta-se por favor Tendo em vista O laudo do perito Segundo o qual O documento apresentado Por dona Jezebel Foi falsificado E considerando Os vários testemunhos Que corroboram Esse fato Eu determino Que a fábrica De chocolate esbomou Que todos os bens Deixados pelo falecido Senhor Ludovico Cantimeno Sejam devolvidos A sua viúva Dona Ana Francisca Cantimeno Vencemos Vencemos Agora ninguém mais Poderá me chamar de impostora As joias arroladas no processo E os bens confiscados Também serão devolvidos A dona Ana Francisca E eu Para onde irei Senhor Juízo Ah como eu sofro Diante da evidência Da falsificação Eu recomendarei As autoridades competentes Que a conduta Da dona Jezebel Cantimeno Seja investigada E um novo processo Estarado Para se apurar Responsabilidades Nessa falsificação E eu Eu serei presa Acalme-se dona Jezebel Eu não me acalmo Pois eu não me acalmo Coisa nenhuma Não vou me acalmar Coisa nenhuma Pois não vou carregar O fardo desta culpa Sozinha Foi ele Foi ele Ele quem falsificou o documento Eu? Mas eu nem sei do que você está falando Foi você Sebastião Foi você Você Sebastião Que fez um documento falso Registrou em cartório Senhor juiz Senhor juiz Eu sou apenas Uma pobre Inocente Viúva Mas que pobre Inocente Viúva Coisa nenhuma Esta mulher Sempre quis botar as garras Na fortuna da Ana Francisca Senhor juiz Prenda este vigarista Prenda essa salafralha Silêncio Silêncio Ordem no tribunal Senhor não me atrapalhe Nem vocês me atrapalhem Porque eu só sairei daqui Depois de darmos bons tapas Neste vigarista Silêncio Silêncio Ordem Silêncio 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 Hoje você venceu Hoje a justiça Vai deita Com amor Ordem no tribunal Ordem 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 Ora o senhor não me atrapalhe Seu bode velho Bode Vem Mas eu desacato a autoridade Prenda essa louca Leve ela daqui Prenda 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 Chamou o homem de pordereio Mãe Inconhece Pordereio Chamou o juiz de pordereio Vamos entrar? Não, não, Aninha, a fábrica é a sua. Você tem muito trabalho pra fazer. Eu vou pescar com um tunico. Então está bem. Até logo. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda, Dona Ana Francisca. Roseli! Recado? Recado para mim? É, na parte de Dona Ana Francisca. Ótimo, pode me entregar. Primeiro a gorjeta. Gorjeta? É. Gorjeta sim. É porque antes a gente entregava o bilhete e depois pedia a gorjeta. Mas ninguém dava. Agora pedi uma gorjeta antes e depois dá um recado. Mas eu estou matando cachorro a grito. Eu sou capaz de pedir dinheiro emprestado pra vocês dois. Não, não, pra nós não. Tá vendo, beleza? Nessa terra ninguém dá gorjeta. Eu darei um vintém a cada um. Agora, entregue um recado. Só isso? A senhora é onde come, viu? Ó, joia, beleza. Escuta aqui. Ela nem tinha que dar gorjeta. Tá dando porque é muito generosa. E vocês? Vocês ainda vão reclamar? Hein? Olha só, é isso mesmo. Chispa, chispa, chispa daqui. Que já tá muito bom. Vocês já ganharam demais. Agora vamos. Vai. Alguma boa notícia, Reginaldo? A Aninha, quer dizer, a dona Ana Francisca, ela está me convidando para ir à fábrica. Pedi que viesse. Soube que ajudou a Roseli a fazer as contas pra Jezebel, que embaralhou a papelada toda. Sim, ela me pediu e, mesmo sem receber nada, eu ajudei. Ele também é muito eficiente. Eu já decidi. Roseli voltará a ser diretora. E se quiser voltar a trabalhar conosco, Reginaldo, saiba que as desavenças do passado foram esquecidas. E eu sou muito grata a você por ter me defendido no tribunal. Quer voltar? Se eu quero... É o que eu mais quero. Eu e o seu Reginaldo formamos um ótimo par. Profissionalmente, é claro. Só não sei se terá condições de me pagar. Como assim? A Jezebel afundou a fábrica. Você conseguiu a fábrica de volta, mas com uma montanha de dívidas. Dívidas? A Jezebel contratou um cozinheiro doido. Os clientes encomendavam bombons em forma de borboleta e ele enviava besouros. A Páscoa foi uma tragédia. Houve muitas devoluções. Sim, a Jezebel gastou todo o dinheiro da fábrica em vestidos, joias, boa comida. Aliás, dela, do Sebastião e da Olga. O que eu pude deixar de pagar, eu segurei quando fizemos as contas. Não pagamos nem o carro da Olga, nem do Sebastião. Mas a fábrica continua de pernas pro ar. Eu venderei as joias que o menino me deu de presente. Eu venderei o carro. E trarei minha família para ajudar. Vamos vencer. Todos juntos. Vamos vencer. Ana Francisca, cheguei. Você precisa acertar certos detalhes com a Margot sobre a minha estada no hotel. Rosalie, mas o que é que você faz com este traseiro gordo aqui na sala da diretoria? Chispa daqui! Jezebel! Sim, Ana Francisca. Eu sei, Ana Francisca, que você precisa desesperadamente de mim. Por isso está assim, de joelhos, pedindo para que eu volte a dirigir a fábrica. Pois muito bem, eu estabelecerei as minhas condições. Quero ganhar em dobro. Ah, sim. E quero também minhas despesas de forma ilimitada no hotel. Só assim voltarei a ser diretora da fábrica. E quem disse que vai ser diretora? Oi! 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 Quem nasceu? É uma menina! É uma menina! É uma menina tão linda quanto a mãe. E o nome? Já escolheram o nome da menininha? Já. Já escolhemos sim do nome sim. Ela vai ter o nome de uma grande mulher. Eu e o Danilo, nós sempre pensamos que se tivéssemos uma filha, nós daríamos o nome de Carme. Vocês hoje dão uma grande alegria para eu que... faz perda, ela não chora, assim, que nem eu que choro. Já está chorando, mãe. Mas desistiu da vingança no meio do caminho, não foi? Meninão. Eu desisti porque descobri o meu coração. Que bom. Agora eu posso ir embora. Posso descansar em paz no reino de luz. Sabe por quê? Porque você encontrou a verdadeira felicidade. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Não mude nunca. Nunca deixe de ser a criatura repleta de amor que você é. O que sabe, Aninha? O amor é a luz do mundo. Aninha, você está aqui? Que lugar lindo. Que engraçado, mamãe. Eu senti um ventinho no rosto. Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Eu também senti um calorzinho aqui no meu coração. Além do arco-íris Não, Francisca, por que está chorando? Está triste? Não, Danilo. Eu estou chorando de felicidade. Um dia, do alto deste penhasco Eu prometi que me vingaria de todos aqueles que me humilharam. Mas eu percebi que o ódio e a vingança não levam a nada Que o amor É a luz do mundo Aninha, meu coração também está Cheio de amor por você E pelos nossos filhos E eu vou te amar para sempre Meu coração também está cheio de amor A mágoa, a vingança e o ódio Tudo ficou para trás Só resta o amor pela minha família Pelos meus filhos E o meu amor por você A estrela vai brilhar E o sonho vai virar Para sempre, Danilo Para sempre E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade A luz do arco-íris Me fez ver